É, quando você tocava... Fala de novo. Você me... É, quando você tocava na padaria do Seu Marques, né? Né? Pode falar, pode falar, pode falar que eu vou... Fala pra elas. Quando... Pode falar. Eu, quando tocava na padaria do Seu Marques, eu encontrei com um amigo, Binho, que tinha muita vontade de tocar flauta. E eu senti ver ele a tocar flautinha. Eu já... Já era cascudo, né? Então, eu comecei a tocar flauta há uns 15 anos. E aí, começando a flautinha dele, temos a pitinha dele, ele faz a flauta. E hoje em dia, ele também faz a mesma coisa que eu faço. Valeu, Bilito. Poxa, você foi o... Você foi o cara que me... Eu sou o compositor, eu tenho música... Você que me fez realmente gostar de choro, de grava. Grava? Grava, grava, grava. Tá gravando. Então, tu vai levar uma música cantada, eu não tenho certeza... Você gosta da fruta, você vai se enrolar. Larga esta mulher, que o bicho vai pegar. Você é o padeiro, e temendo ricardão da região. E quando bate na porta, coruja não fala, mas presta atenção. Mas acorda, Manel. Acorda, Manel. Acorda, João. Acorda, João. Coruja no topo. Coruja não fala, mas presta atenção. Mas acorda, Manel. Acorda, Manel. Acorda, João. Acorda, João. Coruja no topo. Coruja não fala, mas presta atenção. Tá tudo desviado.